Miki, a sua paragem do campeonato é boa ou é uma paragem do campeonato? Não, acho que é boa. Estamos numa altura que ainda estamos no início do campeonato, então acho que para redefinir coisas, processos de trabalho, entendimento, acho que foi uma paragem positiva e aproveitamos, sem dúvida. Você chegou à União, já que vêm frente a titular, contente pela confiança, mas o mais importante aqui é os objetivos da União e eu sou simplesmente um jogador mais que estou aqui para ajudar. Este jogo que se apapara, se apapara é uma equipe que tem que estar tão bem, então se vê que fica o lado de lá. Claro, é uma equipe que em quatro jogos, se não me engano, ganhou os quatro. Vai ser um jogo difícil, mas acho que nós estamos preparados e claramente são três pontos que estão em discussão, são os três pontos que a gente vai tentar buscar. Aquilo que encontram aqui na União, satisfaz? Sim, muito profissionalismo, pessoas que estão aqui dão 100% pelo clube, por isso, muito satisfeito, até com madeira bonita, a ilha bonita, por isso, estou muito satisfeito. Entendo que o treinador também dá dentro daquilo que você esperava, por isso aceitou esse convite, não é? Sim, sim, aceitei-me e uma das razões também foi porque, neste caso, o Míster também me ligou e eu já tinha referências dele também, das colegas meus e quando me ligou fiquei muito interessado e estou satisfeito por estar aqui.